Esse hábito com certeza destrói totalmente a sua conexão com a Cleópatra. E aí time, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui desse canal. E se você não me conhece, eu sou a Juliana Roberta e estou aqui para te ajudar na sua conexão com a Cleópatra. E é por meio dessa conexão que você vai vivenciar resultados reais da sua vida. Então antes desse vídeo começar, já se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like e me siga lá no meu perfil do Instagram. Bom, hoje eu vim te contar um dos hábitos que estão destruindo completamente a sua conexão com a Cleópatra. Quando nos conectamos com a Cleópatra, nós estamos sob a influência de um arquétipo. E o que acontece quando existe um arquétipo influenciando a sua vida? Determinados neurotransmissores e hormônios são produzidos pelo seu organismo. E o que vai acontecer aqui? É que você vai de fato ter novas emoções, sentimentos e isso tudo vai provocar novos comportamentos. Em uma conexão com a Cleópatra, você vai receber insights, informações poderosas para você sair daqui e vir justamente para cá. Esse é o poder de estar conectado. O arquétipo te enviar todas as informações necessárias para que você atinja os seus objetivos. E as informações, elas vão te jogar para um próximo nível desse jogo. Eu não sei qual que é o seu objetivo, mas eu tenho certeza que ele é um objetivo grande. E que você, como uma deusa, você almeja grandes metas na sua vida. E é nesse momento que nós validamos se você vai ter resultados ou não na sua conexão. Um dos padrões comportamentais que vai destruir totalmente a sua conexão com a Cleópatra é você se colocar como vítima. Isso porque Cleópatra te conduzindo nessa jornada, ela vai te jogar para um próximo nível. Se você se colocar como vítima, você vai com certeza perder a sua conexão. E o que é se colocar como vítima, agir como vítima diante de um arquétipo tão poderoso, te enviando as informações necessárias para você alcançar os seus objetivos? Bom, as famosas vítimas, elas sempre estão reclamando que elas não têm um apoio. Elas sempre delegam a responsabilidade para os outros, falando que as coisas só não estão acontecendo porque o marido não apoia, porque ela tem dois filhos. Ela fala que ela não tem tempo para estudar, ela não tem tempo para ler, ela não tem tempo para ir à academia. Ou seja, a vítima é aquela expert, aquela profissional em achar justificativas para não fazer o que tem que ser feito. E o pior, ela é sempre vítima de todos os acontecimentos da vida dela. Ela nunca consegue agir, ser a protagonista principal da vida. Isso porque se ela não tem recursos necessários, ela não busca fazer algo com o que ela tem. Ela se coloca como vítima, como uma coitada da sociedade, onde faltam recursos para o seu crescimento. Então, esse é um hábito, é um comportamento que as vítimas têm e que elas não vão de fato conseguir resultados com a Cleópatra. Isso porque quando nós estamos falando de estar conectadas com a Cleópatra, nós precisamos incorporar a deusa. Nós precisamos chamar a deusa que existe dentro de nós e começar a agir. Pararmos de ser a vítima da nossa história e assumirmos o protagonismo dessa vida. Quando essa dança acontece, quando esse movimento se dá de dentro para fora, essa mulher, com tudo aquilo que ela está vivenciando, ela consegue ressurgir e fazer o que tem que ser feito. Mas entenda que se você é uma vítima, se você só reclama, se você não procura fazer o que tem que ser feito com os recursos que você tem, você não vai de fato sentir essa conexão sendo potencializada diariamente na sua vida. As vítimas, elas têm sempre esse vocabulário do eu não consigo. É sempre um vocabulário negativo, para deixar mais claro. Até aqui eu quero que você entenda que estar conectada com a Cleópatra é você deixar esse seu lado vítima morrer. Porque enquanto você é uma vítima de todos os acontecimentos, você não vai conseguir sair de onde você está e ir para a vida que você almeja verdadeiramente. Eu quero que você entenda que a Cleópatra tem uma outra visão daquilo que você está experienciando. Então, com toda certeza, com essa visão mais ampla daquela experiência que você está tendo nesse momento, ela vai te mandar as informações necessárias para você crescer. Mas você não vai conseguir alcançar essa potencialidade de conexão se você ainda está agindo como uma vítima. Assuma o protagonismo da sua vida e desperte a Deusa que existe dentro de você. Bom, essa foi uma sacada que eu queria trazer aqui para vocês, para vocês entenderem que estar conectada é entrar em ação. É parar de aceitar as suas justificativas. Isso é estar de fato conectada com a Cleópatra. Isso é de fato sentir o poder de Cleópatra. Quando você não aceita mais o mediano de si mesma. Quando você não aceita mais o pouco de si mesma. É quando você olha todas as circunstâncias onde você se instalou com o papel de vítima. E você escolhe, a partir disso, assumir a responsabilidade pela sua vida, pelos seus resultados. Bom, essa foi a sacada que eu queria trazer aqui nesse vídeo para você. De um dos hábitos que totalmente destroem a sua conexão com a Cleópatra. Isso porque quando você descobre essa sacada, você com certeza para de alimentar essa vítima que existe dentro de você. Você começa de fato a vivenciar a deusa que habita aí dentro. Seja abundante, compartilhe muito esse vídeo com as suas amigas. Principalmente com aquela sua amiga que só sabe reclamar para ela assumir o protagonismo da vida dela. Para ela despertar a deusa e vivenciar isso junto com você e junto comigo. Fechou? Até a próxima.